Meus amor, nunca uma música fez tanto sentido na minha vida. Eu não nasci pra trabalhar como CLT, meu amor. Meu amor, se isso é tá na pior. Porra, o que é dizer tá bem, né? Ai, essa vida de bilionária, poliglota, influencer, blogueira, modelo, atriz, cantora, é muito cansativa. Vocês acham que é fácil dar conta de tudo isso, meu amor? Por que chora empresas CLT? Ai, é tão difícil ser famosa nesse Brasil nos dias de hoje, gente. Eu não tô boa, eu tô ótima. E eu não quero atrito com o seu ninguém, meu amor. Tá? Eu não quero atrito com o seu ninguém. A mulher da Avon, eu pago quando quiser, meu amor. Nem meu endereço ela tem. Nem meu endereço ela tem, meu amor. É sobre.